A guerra da Ucrânia é o tema de estreia de hoje no Play Plus, no documentário Missão Ucrânia, por trás das câmeras com Roberto Cabrini, os bastidores da desafiadora cobertura jornalística sob os riscos de um grande conflito. Nós passamos fome, nós passamos frio. Você não pode parar muito tempo para pensar no risco que você está correndo. Você precisa manter a sua razão, mas você não pode ser paralisado pelo seu medo. Precisa vencer os seus limites emocionais, físicos e logísticos em nome do ideal de se fazer uma boa cobertura. Roberto Cabrini, que é uma fera aí do jornalismo, então estreia hoje no Play Plus, não dá para perder, né gente?